É pessoal, é triste, mas é realidade, isso acontece também com quem pesca, com quem vive do mar, olha a situação que ficou o barco do nosso amigo aí. Olha a situação que ficou o barco do rapaz aqui. Agora, é que o poder público podia nos ajudar, né? E dessa família aí, que na realidade não é só um barco, é dois, é o pai e é o filho. Uma família também tradicional daqui da nossa ilha, pescadores, que agora, nesse momento, precisava de amparo do gestor público, do poder público. É difícil, a gente sabe o que é, mas olha a situação que ficou o barco do rapaz. Certo, pessoal? Fica aqui a dica, né?